Tem muita gente que ainda nem viu o sinalzinho do 5G ali no celular, seja porque o celular não é compatível, no meu caso, seja porque a conexão ainda não está disponível na sua cidade, na sua região. Mas, segundo um relatório recente, a tecnologia vem ganhando força aqui no país. Vamos ver. A velocidade de download da rede 5G do Brasil aumentou cerca de 40% ao longo de 2023, isso quando comparado com o ano de 2022. Com esses números, o Brasil ficou na quinta posição numa lista com os 10 países que tiveram melhor desempenho em 5G no ano. É o que mostram os dados de um relatório da UCLA Speedtest. Assim, o Brasil segue o exemplo de líderes globais em 5G, como os Emirados Árabes Unidos e a Coreia do Sul, que atualmente ostentam as velocidades médias de download de 5G mais rápidas do mundo, segundo o levantamento. A velocidade média de download 5G por aqui subiu de 312,09 megabits por segundo para 443,93 megabits por segundo entre 2022 para 2023, evidenciando o impacto positivo das iniciativas e investimentos recentes no setor. A ativação das redes 5G no país, em julho de 2022, é considerada um momento transformador pela UCLA. Além disso, o leilão do espectro 5G de 2021 no Brasil foi um divisor de águas e gerou mais de 47 bilhões de reais em investimentos. As expectativas para o futuro são otimistas, com a previsão de crescimento contínuo e um próximo leilão que promete impulsionar ainda mais o Brasil no cenário tecnológico. À medida que o país continua a expandir suas redes 5G, espera-se que mais cidadãos e empresas se beneficiem das oportunidades oferecidas pela tecnologia. Você acompanhou aqui no Olhar Digital News uma entrevista com João Paulo Couto, especialista em tecnologia e internet das coisas, que trouxe um balanço do ano do 5G aqui no país. Ele concorda que a projeção é positiva. Vamos relembrar. E a expectativa é muito grande. É claro que existem vários desafios para a implementação dessa tecnologia, principalmente no que se diz respeito à ampliação da rede, da infraestrutura de telecom. Mas a expectativa é muito grande também para o crescimento mundial. Se estima que em 2027 já existam 2 bilhões de pessoas utilizando o 5G. E o Brasil, existe uma expectativa muito grande com relação ao Brasil para ser também um dos grandes impulsionadores disso. Tem aí uma expectativa de que a gente chegue em 2027, daqui a 4 anos, com 100 milhões de acessos no 5G aqui no Brasil. É um grande desafio. E a gente fecha esse ano de 2023 com 10 milhões de acessos. Então, você vê que tem aí uma expectativa muito grande de crescer 10 vezes isso em 4 anos. E existe muita possibilidade de que isso aconteça. É claro que passando por alguns desafios aí, como eu falei, de infraestrutura.